Na figura aparecem seis hexágonos que têm verso branco ou azul. E o número que aparece em cada hexágono indica quantos de seus vizinhos têm o verso azul. Quantos hexágonos da figura têm verso azul? Esse aí é como se fosse o antigo campo minado que tinha no Windows, né? Não sei se todos vocês jogaram, mas a ideia é essa. Que tinha aquele número que dava quantas bombas tinham ao redor daquele número. Aqui é a mesma história. A ideia é você tentar descobrir por onde começar, tá? Então, nesse caso, se você olha aqui, por exemplo, esse 3 que está aqui, ele está me dizendo que ao redor dele, dos vizinhos, eu tenho três hexágonos azuis. E se você reparar, ao redor dele, eu tenho somente três hexágonos. Então, se eu tenho somente três hexágonos, eu tenho três hexágonos azuis, eu já consigo concluir que esses três vão ser azuis, certo? Pensa aqui comigo, né? Se eu começasse a olhar, por exemplo, por esse 1, eu não saberia quais dos dois, que são vizinhos dele, seriam azuis, certo? Então, a ideia é começar por aqueles maiores, né? Os números maiores. E aí eu já excluo muitas coisas, ó. Por exemplo, esse daqui está me dizendo que tem dois azuis ao redor dele. São esses aqui que estão aqui. Então, com certeza, esse daqui não é azul, certo? Ele não é azul, então ele é branco, com certeza. Porque se ele fosse azul, aqui não seria um 2, aqui seria um 3, certo? Porque aí teria um 3 ao redor dele azul. Então, aqui é branco. Vou botar aqui branco. E esse 2 me diz que tem dois azuis ao redor dele. E é esse que já é azul. E sobrando só mais um aqui, também azul, certo? Então, nota que agora todos estão satisfeitos, ó. Esse aqui tem um ao redor dele, que é o 3. Esse 3 tem 3, que é o de cima, o da diagonal para cima, o da diagonal para baixo. Esse aqui tem 2, o para baixo e o diagonal para baixo. E esse aqui tem 2, 2 e 2. E o 3, né, que foi o primeiro que eu peguei. Então, ao total, são 4 hexágonos azuis, letra C, de Cláudio.